Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Dinheiro em Ação, o programa que fala tudo sobre a Bolsa de Valores. Eu sou o Márcio Croin e recebo nos estúdios da B3 Sandra Pérez, analista-chefe da Coen Valores. A nossa ação da semana é a empresa de alimentos M. Dias Branco. Neste primeiro bloco, a Sandra vai mostrar o perfil da empresa. Ela vai explicar também quais são os principais destaques da companhia para você começar a se familiarizar com o M. Dias Branco. Vem comigo para o telão para começar a mergulhar na empresa. A M. Dias Branco é uma empresa de alimentos, líder de mercado nos segmentos de massas e biscoitos. O presidente é o Francisco Ivens de Sá Dias Branco Jr. Falou de mercado da empresa R$ 17,3 bilhões, que a empresa não faz parte do Ibovespa. Sandra, o que significa a empresa não fazer parte do Ibovespa para o investidor? Então, ela ainda não está inserida no índice, no índice Bovespa, por conta que ela tem uma baixa liquidez. Então, o volume dela não fica tão forte para entrar nesse índice. Então, ela acaba não entrando no índice Ibovespa nesse período. Isso significa que o investidor que for comprar a ação pode ter dificuldade para vender ou para comprar essa ação também, porque não pode ter tanta oferta como uma ação que está listada no Ibovespa. É isso? Também. Isso e, além disso, tem a questão de fundos e que acaba não comprando também. Esse é um ponto que acaba complicando quando a empresa não está dentro do índice. Vamos falar um pouquinho do desempenho da ação? Vamos. Em 2015, a ação foi negativa em 25,7%. No ano passado, teve um bom desempenho, 75,3%. E nesse ano, está 34%. Sandra, como o investidor pode olhar tanto esses resultados como esse gráfico que você trouxe para a gente? Sim. A companhia vem numa forte reestruturação das suas operações, porque ela vem se reinventando a cada ano e ela fez também bastante aquisições. Então, isso, como ela ainda não conseguiu fazer uma sinergia completa das operações que ela havia adquirido, ela acabou tendo resultados muito aquém do esperado, isso em 2015. Por conta disso, o investidor, olhando que o resultado não foi tão positivo, ele acabou batendo no papel e justifica também essa queda e também por conta da economia. Batendo no papel, para quem não consegue entender, derrubou o preço da ação. Sim, acabou caindo o preço da ação para o campo negativo. E além da parte operacional, como eu comentei, também teve a questão da economia também, que não estava muito forte, adequada para essa empresa que é a empresa de consumo, na verdade. Para quem quiser entender um pouquinho, está aqui a comparação com o Ibovespa, nesse período em que a ação fica mais baixa do que a média do Ibovespa. E aqui, tendo mais uma recuperação, ela caminhando junto com o Ibovespa, mas ainda assim, um pouco abaixo do índice. Isso. Essa elevação que nós tivemos a partir de 2017, a empresa veio melhorando de 2016 em diante e 2017 teve esse repique. Basicamente por conta da reestruturação realmente que ela mostrou para o mercado que fez em 2016. E essa reestruturação, a gente vai ver que já está mostrando os seus números, e também em 2017, exatamente esse gráfico. Esses são os resultados recentes que você trouxe para a gente, os números da empresa. A gente pode até notar que o EBITDA, que seria a geração de caixa da companhia, veio se elevando bastante. Como a gente viu lá no gráfico, em 2015, olha quanto que foi a geração de caixa dela. Teve uma queda bem expressiva em relação a 2014. Então isso basicamente justifica aquela ação negativa no ano. E a partir de então, com a companhia fazendo essa reestruturação, ela começou a apresentar números bem positivos em 2016. E 2017, como a gente pode notar no primeiro semestre, ela continua tendo um desempenho bem acima do que foi no ano de 2016, que já foi positivo. Então a gente pode notar que essa reestruturação está sim mostrando resultados, ganhos de margem. Então tudo isso vem melhorando. E eu estou falando muito em reestruturação, reestruturação, mas o que foi, né? Isso aí, qual é a reestruturação que a empresa fez para conseguir alcançar isso, né? Então a empresa, como eu havia comentado, como ela fez bastante aquisições, ela deu o ápice dela em 2003, quando ela comprou a Adria. Porque acho que quase ninguém conhece, a M. Dias é dona da Adria. Porque M. Dias é forte no Nordeste. E para ela entrar no Sul e Sudeste, ela precisava adquirir alguém grande para ela conseguir ter uma presença, uma participação relevante no mercado. E ela conseguiu isso com a aquisição em 2003 da Adria. Que era uma marca muito famosa, São Paulo, região Sul e Sudeste, né? Exatamente. Então ela conseguiu inserir, né? Continuar com o produto Adria, que era bem forte, e inserir alguns produtos que ela tem em outras regiões dentro do Sul e Sudeste. Feito isso, a partir de então, ela continuou ainda fazendo novas aquisições, ela comprou também a Vitarela, que é uma empresa também muito representativa lá no Nordeste, que era a principal concorrente dela. E depois ela teve a Pilar, a Estrela e também comprou o Moinho. Então, como ela fez todas essas compras, ela teve dificuldade de fazer aquela junção, aquela ganho de sinergia. Porque cada empresa tinha uma... Uma particularidade, né? Essa dificuldade. Além disso, tinha um vendedor próprio para aquela marca. Então, aquele vendedor vendia só a Vitarela, o outro vendia só a Adria. E isso foi durante 2015 e início de 2016. Chegou em 2016, o resultado não estava batendo, não estava dando resultado, porque várias partes de custo, várias partes de comerciais, estava tudo separado. E ela entendeu que deveria fazer a sinergia realmente completa das operações. E foi aí que o resultado começou a melhorar. Porque hoje, o comercial dela consegue vender todas as marcas da empresa em todas as regiões. Que é um ganho tanto para a geração de caixa, e aí também onde o investidor vê bastante, é o lucro líquido da empresa, que cresceu bastante nesses últimos tempos. 2016, bem representativo. E no primeiro semestre aqui, um ganho de quase 40%. E margem também, que é bem importante, também teve um impulso muito grande. Que é algo que o investidor tem que ficar sempre de olho nas margens. A gente olha sempre os grandes números, mas são esses pequenos detalhes que fazem a diferença para uma ação. É, porque a margem você acaba tirando aquela parte de custos e despesas. Então, você tem a margem líquida, a margem bruta, a margem bítida e também a margem líquida. Então, quando você olha a margem, vê que a companhia está crescendo, isso é bom. Porque ela está tendo um controle na parte de custos e despesas, né? Isso também é bem interessante, porque ela está tendo uma gestão positiva, né? Muito bem. Então, é legal. No próximo bloco, vamos mostrar os prós e os riscos de investir na MS Dias Branco. Até lá. Tchau. 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 Tchau.